Então, seguindo aqui, eu até acabei criando um outro projetinho aqui, porque eu já tinha instalado outras coisas, outros pacotes. Então, para não atrapalhar, eu criei o outro, coloquei o Protect Void que nós tínhamos feito e a classe estudante aqui, que foi a única coisa que nós fizemos. E instalei aqui, se você abriu no Get, você vai ver que no meu só tem instalado o AspNet Core e Alco, que são todos os recursos 2.0.0. Não tem problema se você tiver instalado os outros aqui com 2.1. Ele vai ignorar e vai começar a utilizar as dependências desse AspNet Core. Então, vamos lá. Abram aí o gerenciador de pacotes, vem aqui em Exibir novamente. No meu caso aqui, eu vou precisar novamente abrir ele. Console de gerenciador de pacotes. Beleza. E aqui, então, vamos utilizar o Add Migration e o nome da migração. Vou chamar aqui de Inicial, por exemplo. Ok. Vou dar Enter e ele precisa, então, criar essa minha migração com base no recurso que eu tenho dentro aqui do meu DBContext. Então, ele pega justamente essa classe de contexto e cria a migração a partir dela. Percebam que ele criou aqui, ele gerou essa migração. Se o seu der algum tipo de erro, der essa mensagem que está acima, é porque provavelmente alguns dos pacotes que estavam instalados, que foram instalados anteriormente, estão conflitando. Então, o ideal é você instalar sempre em uma versão. O Visual Studio dá esse problema. Então, até mesmo por isso, eu recriei aqui e instalei somente os pacotes da versão 2.0. Também não tem tanta necessidade de você recriar, porque se você vier aqui e gerenciar pacotes do Nuget, você vai verificar o seguinte, aqui dentro das opções em Instalado, você consegue desinstalar eles. Basta selecionar, vou fechar por enquanto essas informações abaixo. E aqui, então, quando você seleciona, você consegue remover o pacote perfeitamente. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte, eu excluí o banco de dados aqui da minha instância de banco de dados, para que o Entity gere não somente as tabelas, mas também o meu banco de dados. Vamos atualizar ele aqui, mandando ele expandir. Por enquanto, percebam que ele não está aparecendo. Eu vou ter que utilizar um comando de update para que ele passe as informações do meu dbcontext para o meu banco de dados, para que ele crie e gere. Então, pode excluir lá por enquanto. O que esse arquivo inicial tem? O que ele guarda? Ele simplesmente guarda algumas informações nas quais serão executadas pela migração. Não foi executada? Não, ainda não. O comando que faz essa execução, eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Algumas informações aqui são bem básicas. Então, você tem aqui um create, para que ele possa criar e gerar essa tabela. Create table. O nome da tabela vai ser, como eu falei, o nome que ele achar no context aqui. Então, é justamente o estudantes. Aqui você vai ter algumas outras informações de chave primária dela. Então, como eu tenho aqui dois campos declarados, que são um id e uma string, ele coloca já um id, não, um inteiro. E uma string, ele coloca um inteiro, que é um id, como chave primária. Tem como depois eu passar alguns parâmetros para esses campos, né? Aonde ele não vai definir como chave primária, ou aonde ele vai definir uma quantidade máxima de caracteres para uma string. E eu vou falar sobre isso depois. Se você não define nada, ele cria ali o campo de string como vai achar e cria o campo inteiro, o primeiro que ele encontra como chave primária. Então, é um padrão aqui na qual ele trabalha. Maravilha, basicamente isso. Aqui nós vamos ter, então, dois métodos. Um up, que ele vai gerar quando você der o update database. E um down, que serve aqui para a migração fazer alteração, que é o drop table. Ah, e como que eu sei os comandos dessa migração? Aqui, se você voltar a abrir o painel, vamos abrir novamente esse painel. Não vai dar para fechar aí não, porque nós vamos utilizar bastante ele agora. Tem um comando que se chama get help entity framework core. Beleza. É get help espaço entity framework core. Esse comando, ele te mostra as informações que são aceitas pelo ente. As migrações que são possíveis aqui de serem executadas pelo ente framework. Então, add migration, que é para você adicionar uma nova migração. A primeira coisa que a gente geralmente faz aí. Drop database, então, caso eu queira apagar um banco de dados, eu utilizo ele. Nós temos aqui get dbcontext, para buscar informações aí dentro do dbcontext. Remove migration, ah, então, ah, não, eu não quero essa migração aqui. Eu quero excluir ela. Então, eu dou um remove migration, a migração que tiver sido executada sai fora. Temos opções também para scaffolding. Opções para gerar scripts também, com as queries que foram inseridas. E a principal opção que é para aplicar as migrações criadas, que é esse update database que nós faremos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.